O Natan, mandei fazer uma cópia da chave do lounge. E aí, Léo? Ah, coquinha aí, patrão? Onde que nós vai hoje, ó? Oi, você pulou, hein, Natan? Mano, na moral, a gente tá gravando um vídeo nervoso, ficou pancada. Ficou da hora, mano, segue lá depois, Zomo Lounge Londrina, é nóis. É que eu não tô querendo me oculto destruir. Deixa eu pelo menos o meu coração te esquecer só um pouquinho. E aí, Léo, amigo? Respeito nosso fim, não tô querendo me oculto destruir. Eu já vi várias marcas de carro. Ó, já vi Chevrolet, já vi aquela lá que é da Mercedes. Mas essa daqui, eu nunca vi não, essa marca aqui. Que cara que é isso aqui? Bicho, bicho. Estragar bicho. Meia bicho. Meia bicho. Meia bicho. É, olhei. Os cupim de ferro, é, dois, atacar novamente. É, na verdade. Ela me chamou pra conversar, terminou com a nossa ilação. Disse que não dava mais, eu era mó cachorrão. Peraí, vamos conversar, deixa eu te explicar. Vamos ao jogo sprint na minha cara e eu fiquei sem reação. Peraí, vamos conversar, deixa eu te explicar. Vamos ao jogo sprint na minha cara. Os bigos, todos os bagos, peguei. O senhor do Renan Fiorini. Pegou? Isso aí aqui, Renato Cercito Suntema. Isso aí aqui, Renato Cercito Suntema. Profeito, doce, Vitor. Aliado, essa é só pra quem gosta de spoiler. Vou deixar aqui o Instagram da Santorini Planejado, lá do meu primo. Que ele acabou de postar uma foto do spoiler do meu quarto, como que ele ficou. E amanhã no canal sai o vídeo. Então se você quiser saber antes de todo mundo, é só seguir eles lá. Vê a última foto. Comentado. Vê a última foto. Vê a última foto. Vê a última foto. O que você está fazendo aí, gatinha? O que você está fazendo aí, meu jardinzinho? O que é? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aqui? Que alto, filha. Você vai cair. E... Ops. 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 Ops.